Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem O irmão da firma, ele quer sacanagem Pode vender com a piranha que joga na sucessagem Todos os amigos, eles quer sacanagem A gente tá do bailão, elas quer sacanagem Pode vender com a piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar buxetão, joga a tinta por vontade Vem, 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 vem Porque todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem O irmão da firma, ele quer sacanagem Pode viver com a piranha que joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem sacanagem E as negras do bailão, elas querem sacanagem Pode viver com a piranha hoje Voltar de verdade, pode jogar um bufetão Joga fica por vontade Vem, 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 vem 24 por 48 é só ritmada pros bailar